Alguém quer fazer moto-bomba? Vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu tô vendo o caminhão, vai atrás do caminhão, vai atrás do caminhão. Tá conseguindo ver, Capitão Nascimento, vai atrás dele. Tô preparado. Te vei, te vei, te vei. Ai, não tá explodindo. Ai, explodiu. Foi, foi. Infelizmente a gente não tem 5G ainda. Mas explodiu pra sua logística, boa. Se der certo. Relaxa. Se explodir a gente vai pro céu. Então. Tô vendo a branca, tô vendo a branca. É, tô vendo ele também. Sim. Prepara, prepara. Agora, agora, agora. Ativando. Explodiu. Ativando. Explodiu? Explodiu. 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 Explodiu tudo, cara. É, explodiu. É, explodiu. Bom trabalho, bom trabalho. Tem bastante infantaria, tu tá sendo muito rápido. Tipo, muito rápido mesmo. Literalmente Nossa, é muita infantaria É muita infantaria Ó a explosão lá Só avisar, só avisar Fazendo ligação pra minha mãe Aí, explodir Explodiu, explodiu No meio da infantaria Quase que pegou o Helio junto É, pegou no meio da infantaria Nossa, morreu muita gente Só que não explodiu o Van Fib, eu acho Ó o veículo nosso Eu bati esse cara Eu abati um SW Nossa, como eu consegui Se entrar, avisa que nós Sabia que ele tava vindo Eu tenho que evitar o combate no aberto Assim, ó Ai Aí, abati Eu abati o cara Acho que no quarto andar Se não me engano São muitos andares, né A gente se confunde Tem um inimigo do meu lado Aqui Nossa, morteiro caiu em cima Da casa que Eu tava olhando Ok, tudo certo Nossa, é muito inimigo Passando lá Se não eu bati Ele ficou variado Vou explodir todo mundo Tá, tá explodindo alguém Como é bonito isso Isso deve dar um susto Ó o cara aqui Ai Beleza Tem um esquadrão todo Tem um esquadrão todo aqui Tem Eu abati o da direita Dentro da casa Temos que defender a Sahab E esse vai ser meu último Carregador Abati esse cara também É muito rápida Essa arma É ideal para combates Curtos Ó o cara que eu abati Quero ver eu fazer uma coisa legal 30 segundos Opa, matei alguém Sem munição Vou ter que renascer igual Ó aqui que é o cara que eu matei Era o granadeiro Todo barulho Sabia? Entrando na casa Entrando na casa Nossa É muito mortal Essa arma Caraca Já tem cara aqui? Ui Nossa O som dele está bugado Até eu recarregar Abati o subido Legal essa artilharia Ó Literalmente um botijão de gás Com explosivo Ganhou do inferno Beleza Vamos aí Ele está aqui em cima ainda Ele está no segundo lado Ele jogou granada Granada Um foi Dois foram Pronto Limpei De nada galera Valeu mano Joga muito Eu sou teu fã É nozes Dá para segurar Segura o G-Bump Galera Eu quero ir para casa Gols Por 3 Boa galera Por 3 Abati o NW Aí Na frente mesmo 10,55 Uh Ele não ganhou aqui dentro O cara foi Pronto É O cara aqui em cima Foi Eu pensei que o tiro Eu ia ser atinho Quase Eu estou com bastante calma E bastante tempo aqui Para bater pessoas Olha ele Está poderoso Que isso O cara ficou a ficar O cara ficou a ficar Eu não acredito Nossa O que eu fiz aqui Matei 3 Acho que foi 2 Acho que foi 2 só Tem um aqui Não me viu Não me viu Começou do mal Pega Vocês estão vendo Erros Levou no squad Inteiro de vocês Agora eu vou ficar Desse lado Aqui Opa Opa Ah Deus Não é possível Agora foi possível Aí Matei os 2 Matei os 2 Eu matei os 2 Na direita Rentei ao muro Joga em granadas Entra com cuidado Ó O cara está marcando Na direita Abati ele Vou te salvar Sabe o que me salvou A granada explodiu Bem na hora Que eu botei a cara Aí ele fica Atordoado Aí as pessoas falam Nossa Gus Como você tem sorte É ele tremeu né Vamos fazer uma missa Aqui agora Hoje em dia é tudo moderno Ó O Russo morreu Olha viu Foi a fé Saindo Nossa Vamos sair Vamos sair Pegar um cover Eu vou tentar voltar Tem município Tem bala de morteiro Abati Abati Ai morteiro 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 Será que dá pra fazer isso aqui Tá E funciona Aqui no olho Vocês conseguem entrar Ah é Tem uma parecida Boa É tem uma fenda Eu acho que tem uma rabi dentro Aqui mesmo É a rabi É a rabi Dez tá aqui dentro Acho A rabi Verdadeira É a rabi Dez é verdadeira Tá aqui em cima Boa Tá aqui no olho É dentro da casa Que tá bloquear ela Bom eu consegui achar a rabi Isso é importante Eu vou ficar camperando a rabi Até travar Tomem cuidado Tô fazendo a festa Tá cheio de corpos aqui Eu morri dentro da rabi Nossa O que aconteceu com o meu corpo Olha a posição que eu estou E aí vai todo mundo Ai sabe que a gente tá aqui Toma cuidado aí Calma aí Tem inimigo vindo aqui Nossa Passou o jato em cima É que eu escutei Ele se relando Abati Segura Tentei ir pegando Abati Abati Os caras tão desesperados E tão fazendo fila Até quando eu vou fazer fila Eu não sei Ganhamos Nossa Mais uma vez Por pouco 19 kills e 28 incapacitados Tá bom E over E tá bom